Vamos fazer? Aqui eu tenho 500 ml de água, já fervendo. Vamos colocar a polpa de um maracujá. Vamos tampar e deixar ferver por 5 minutinhos. Vamos ferver mesmo. Já retirei do fogo. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de camomila. A gente compra em pacotinho no supermercado. Se vocês não puderem ingerir açúcar, vocês não colocam. Mas eu gosto dele bem docinho. Eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Vou mexer bem. E vou deixar aqui até ele ficar bem morninho. Vamos tampar. E deixar fazendo a nossa infusão. Se vocês estiverem gostando da receitinha, não esqueçam. Se inscrevam no canal, nesse nomezinho vermelho. É bem rapidinho. Toque no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Compartilhem muito essa receitinha com quem precisa. E não esqueçam de deixar aquele like. Volto com vocês já já. Nosso chá já está bem morninho. Agora vamos coar. E aí vocês escolhem se tomam ele quentinho ou se colocam na geladeira. E deixem ele bem geladinho para esses dias quentes. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Até a próxima.